Música Continuando nossa discussão sobre a física do bombeamento cardíaco, outro atributo importante é justamente o volume de sangue que o coração impulsiona. Só que tem um negócio, nós não consideramos o volume absoluto, mas ponderamos em relação a alguns fatores. Primeiramente, consideramos o volume em relação a uma referência temporal. E da associação dessas duas variáveis, ou seja, o volume bombeado e o tempo, chegamos a um conceito importante, um conceito que nós chamamos de débito cardíaco. Assim, definimos o débito cardíaco como o volume de sangue bombeado pelo coração por unidade de tempo, definindo esse produto que eu coloco aí para vocês. Em segundo lugar, outro fator importante é justamente o grupo animal considerado. Para aves e mamíferos, o débito cardíaco se refere ao volume que vai para o arco sistêmico a cada batida do coração. Isso quer dizer que consideramos nesses animais especificamente o débito do ventrículo esquerdo. Só consideraremos isso de modo diferente se for previamente especificado de outra forma, como o débito do ventrículo direito ou de ambos os ventrículos somados. Mas, tipicamente, como disse para vocês, quando falamos em débito cardíaco de aves e mamíferos, falamos do volume sistólico do ventrículo esquerdo bombeado por unidade de tempo. E nossa terceira e última consideração é sobre o tempo. Bom, o que temos que considerar aqui é o evento mecânico que leva à ejeção do sangue, ou seja, à contração cardíaca. O batimento cardíaco dentro do intervalo temporal desejado. Obviamente, nada nos impede de considerar o número de batimentos cardíacos por ano, por século, por milênio, ou ainda por milésimos ou décimos de segundos. Contudo, esses parâmetros temporais não são definitivamente muito úteis. Assim, a medida temporal elegida é o minuto. Dessa forma, consideramos o número de batimentos cardíacos por minuto. E chamamos essa variável de frequência cardíaca. Visto isso tudo, de maneira formal chegamos então a essa importante fórmula, pois auxilia no estudo dos fatores que influenciam o débito cardíaco de modo objetivo. Onde essa variável, o débito cardíaco, é igual ao produto entre o volume sistólico do ventrículo esquerdo, em aves e mamíferos, vale lembrar, pela frequência cardíaca. Agora, qual será a unidade de medida do débito cardíaco? Temos que o volume sistólico é referido pela unidade mililitros por batimento cardíaco, ou seja, o volume ejetado do ventrículo esquerdo em cada batimento cardíaco. Enquanto que a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos cardíacos por minuto. A gente então corta o batimento aqui com o batimento lá, e dessa forma temos comunidade do débito cardíaco definida pelas grandezas de volume e de tempo, no caso mililitros por minuto. Vamos fazer uma coisa legal agora. Vamos estimar nosso débito cardíaco em repouso. Para isso, considere seu volume sistólico como sendo 70 mililitros por batimento. Embora varie um pouco conforme seu tamanho corporal e seu gênero, ou seja, se você é mulher ou homem, 70 mililitros é uma estimativa segura para um ser humano adulto. Agora, ameaça sua frequência cardíaca pelo seu pulso radial, conforme a figura indica ali. Mas não precisa medir durante um minuto inteiro, basta medir durante apenas 10 segundos, e depois basta multiplicar por 6. Vou te ajudar nisso. Use o cronômetro aqui que eu vou colocar do lado para vocês. Esse cronômetro aí. Enquanto você mede daí, eu meço daqui. Vamos lá? Medindo. Tempo. Está medindo? Já mediu? Está dando certo? Mais um pouco? Mais um pouquinho. Agora deve ter dado certo. Mediu? Então está bom. Bom, eu medi aqui também. Em repouso, meu coração bateu 72 vezes. Assim, meu débito cardíaco foi de aproximadamente 70 ml vezes 72 vezes, né? Considerando aí meu batimento cardíaco. Ou seja, esse produto resulta num volume de quase 5 litros por minuto. Bacana, né? Eu quero saber quanto deu o seu. Escreve aí nos comentários abaixo. Qual foi seu débito cardíaco no repouso? Valeu. Transcrição e Legendas www.intervoices.com